Gente, antes de começar a ensinar para vocês essa trança, deixa eu dar uma explicação. Essa trança é uma invertida, é uma trança de três mechas invertida que eu vou embutir de cima e de baixo. E a direção que eu vou trazer é na altura do rabo de cavalo. O que acontece? Esse rabo de cavalo não estará no alto, não estará na nuca. Eu vou fazer em uma altura média, então eu tenho que direcionar essa trança, não é para baixo, não é para cima. É na altura do rabo de cavalo, onde ela vai ficar aqui, tá bom? Vamos começar? Este cabelo está repartido ao meio, este cabelo está repartido da ponta da orelha até a ponta da risca, o término da risca. Eu trouxe de lá uma risca no meio até o topo da cabeça. Então, esta repartição, ela não vai ser assim retinha de orelha a orelha. Ela vai ser uma leve diagonal. O cabelo aqui atrás eu vou prender só para não me atrapalhar e vamos começar a trança. Eu pego aqui uma mecha na diagonal, divido em três partes e começo a trança invertida. A trança invertida é onde eu passo as mechas por baixo das outras. Eu vou adicionar de baixo. Não são mechas finas, pode ser mechas generosas, para ficar uma trança bem gorducha. Vou adicionar também de cima. Mais uma vez de baixo. Outra vez de cima. E como eu já disse, direcionando na altura do rabo de cavalo. Aqui eu gosto de já ir abrindo as mechas, porque como elas repuxam aqui de trás, então eu vou conseguir ir penteando essas mechinhas aqui. E como eu quero uma trança bem gorducha, então eu vou abrir bastante cada gominho. Olha como é que fica, tá vendo? Todo repuxado. Então eu vou penteando. Já acabou toda a minha parte de embutir. Só vou agora terminar a trança e fazer a abertura dos gomos. Sempre penteando as mechas, porque elas vão embaraçando. Sempre penteando as mechinhas, porque elas vão repuxando e eu quero que elas continuem bem certinhas. Percebeu que elas fecharam, deram uma retraída? Volta desde o início. Vamos soltar esses gominhos, para deixar nossa trancinha bem fofucha, bem gordona. Esse tá nervoso. Ai, tá conversando com o vizinho. Vamos reservar e fazer lá do outro lado. Vamos reservar e fazer lá do outro lado. Vamos reservar e fazer lá do outro lado. Já fiz as duas trancinhas e vamos prender no rabo de cavalo médio. Antes de prender a trança, nós vamos cachear esse rabo de cavalo. Eu estou desfiando a raiz, para dar mais volume. Eu fiz o babyliss para um lado e agora estou fazendo para o lado oposto. Eu fiz o babyliss para um lado e agora estou fazendo para o lado oposto. Eu fiz o babyliss para um lado e agora estou fazendo para o lado oposto. Gente, eu vendo essas bonecas, não é cabelo natural, é loira, com ombro. Depois eu mostro para vocês. Mas olha como pega o cacho, tá vendo? Toda cacheadinha. É só usar o babyliss na temperatura certa, pelo tempo certo, que não tem problema. Olha como ficam os cachinhos, não queima o cabelo, dá para usar perfeitamente para você fazer seus treinos. Eu uso essa boneca para fazer meus vídeos. E o link está na descrição do vídeo aqui embaixo para vocês. Depois que eu tiro o babyliss, eu gosto de esfriar o cachinho, porque assim ele dura mais. Olha que cacho bonitinho, tá vendo? Deixa eu pôr aqui pertinho. Tá vendo? O cabelo não está queimado. Certinho o cachinho dela. Esses cachos, você pode desmanchar com a mão, para ele ficar mais ondulado. Ou passar o pente garfo. Só dar uma levantada aqui, ó, com a mão mesmo. Agora eu vou prender as tranças. Gente, a trança, eu vou prender só aqui do lado e vou deixar o resto trançado. Mas, você pode envolver o elástico, assim, olha, dos dois lados, de lá para cá e daqui para lá. E deixar o rabo de cavalo assim. Com o grampinho número 5, eu vou encostar a trança aqui nesse elástico. E por dentro, eu vou costurar o grampinho. Do outro lado, a mesma coisa. Aqui também eu vou pegar a minha trança com o grampinho pequeno, que é o número 5. Eu vou posicionar na altura do elástico. E por trás, eu costuro este grampinho. E esse é o nosso penteado de hoje. Um rabo de cavalo com trança. Super estiloso. Fica muito bonito. Esse foi o nosso penteado de hoje. Deixe o seu like, curta, comente, inscreva-se no canal. Faça tudo que você tem direito. Essa foi a boneca que eu usei hoje. Muito obrigada por assistir e até a próxima. Tchau. Tchau.